Osleia, baixei porque é um beijo. Vocês sabem que o chefe, professor de gastronomia Osleia José, o responsável pelos principais bufês de São Paulo para as grandes festas, ele tá fazendo agora essa temporada de clássicos da gastronomia. E o fricassei é um deles? Muito clássico, é um clássico. No mundo todo se consome. No mundo todo se consome e, mais uma vez, valoriza a origem da receita. É uma receita que nasce do campo, do homem mais simples e, assim, do casebre mais simples francês, ela entra nos palácios pela qualidade do sabor. Então, vamos lá. Vamos lá. Saboroso, gostoso em duas versões, porque tem uma aqui bem brasileirinha, né? Ah, sim. A gente fez uma versão bem brasileira mesmo. Agora, o Osleia, que sabe tudo, vai contar aqui pra gente um pouco enquanto faz essa culinária, né? Aqui, o original, então, é com frangos aos pedaços. É frango em pedaços, porque fricassei, na verdade, é uma expressão em francês que significa frita em pedaços. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, vou começar aqui com uma boa dose... Eu vou tirar tudo da frente. Claro. Uma boa dose de manteiga, tá? Porque é um prato rico de manteiga, né? E aqui eu tenho os pedaços de frango que ficaram numa água, na água, com sal, essa água tá gelada, com o dente de alho partido no meio, tá? Só isso? Só, só isso, tá? E aqui eu tenho farinha de trigo, que eu vou temperar com um pouquinho de sal. Vou temperar com um pouquinho de sal, tá? E noz moscada. O fricassee, o saborzinho dele é o saborzinho da noz moscada, porque... E ralada na hora é outra coisa. Ralada na hora é outra coisa, né? Então, aqui eu tenho a farinha. Vamos moer uma pimentinha também. Eu gostei disso, hein? Uma farinha bem temperadinha. Bem temperadinha. E ela já vai dar aquele grossinho que a gente precisa, né? Exatamente. Então, agora eu venho com os pedaços de frango, olha, na água, na água. Sem a pele. Eu só tirei, é, eu tirei a pele. Passo nessa farinha, tá? E eu já venho aqui pra panela, olha. Pois, daí quanto tempo você os deixou aí na... Olha, eu deixei de um dia pra outro. Tá. Lembrando que o fricassee, você pode fazer do que você quiser. Você pode fazer de cadeiro, de cordeiro, de cabrito, de coelho, de frango, que é o mais tradicional, né? Pra aqueles que gostam, por exemplo, você pode fazer de vitela, né? É um clássico, é sempre a mesma preparação. O importante é o seguinte, não caia na tentação de ficar colocando mostarda, muito tempero, porque é um prato que ele é nobre por causa da delicadeza do sabor, sabe? Ou seja, são sabores delicados. Já vai mudar demais. São sabores delicados que tem aqui. E por aqui a gente já mudou um pouco, hein? Ah, sim. Tanto é que, olha, o fricassee como a gente conhece, assim, esse fricassee no refratário, é uma invenção dos anos 50, aqui no Brasil. E quem me fala, como nasceu? Olha, nasceu o seguinte, os clássicos restaurantes de cozinha francesa em São Paulo, serviam fricassee com... Nos anos 50. Nos anos 50, serviam o fricassee com o prato de repertório, sempre com carne com osso, ou pato, ou frango. O que acontecia? Como era o prato do dia, sobrava. Eventualmente, o que sobrava, em restaurante, não se joga comida fora, principalmente a comida que a gente chama de comida limpa. Esse frango era desfiado, era crescido demais, creme de leite, e eles faziam umas entradinhas, cobertas com queijo, cobertas com requeijão, com catupiry, gratinavam e serviam como se fossem umas entradinhas. Do restaurante, de pessoas que comiam, ele migrou, na verdade, virou uma receita que ganhou o Brasil inteiro, que é o frango... Exatamente. Nesse refratário, a gente tem o fricassee que se consome, o mais consumido hoje, né? Que não é a receita original. Agora, e a batata palha? A batata... Que é o frango em pedacinhos. Não tem a menor... Pedacinhos não, desfiado. Não tem a menor referência de quando ela começou a ser usada, sabia? Ninguém sabe quem foi o enjeitor da batata palha. Olha, mas que fica gostoso, fica, né? Sim. Às vezes todo coberto com ela, às vezes só uns cantinhos. Agora, o que eu achei bacana é que, olha, numa festa você pode servir... Aliás, em casamento está se usando muito, né? Sim, muito. Há algum tempo já, essas comidinhas mais gourmet. Então, olha, você fala, mas eu não tenho vasilha correta. Você viu o que ele fez aqui? Na xícara, tá vendo? Uma xícara bacana, branca, e ele colocou na xícara. E você pode servir como pratinho mesmo, durante uma festa ou até uma entrada em sua casa. Olha, o dente de alho não vai na receita, ele vai na água. Você sentiu o perfume do alho ou não? Sim, e só um dente. Só um dente de alho na água, tá? A gente despreza porque ele não vai na receita. E aí ele vai dar uma fritada. Isso, vai dar uma fritadinha aqui, mas ele não vai corar muito não, olha. A máxima é isso, tá vendo? Fez a capinha, tá? Olha, quando você tira direto da água e passa pela farinha, imediatamente ele faz essa capinha. Essa capinha de farinha que vai dar para o fricassê, a consistência cremosa, mas ao mesmo tempo o frango vai ficar firme, sabe? Não é aquele frango que desmancha, sabe? Porque é protegido por ela. Exatamente, olha como faz a casquinha rápido, ó. Na manteiga, bastante manteiga. Eu vou deixar os teus fazendo casquinha, vou dar um recado lá e volto, pode ser? Claro, com certeza. Vamos voltar lá com o Osley José e hoje mais um clássico da gastronomia, um fricassê. O fricassê. Isto. Bom, olha, o frango na verdade já está bem selado, você observa que a farinha faz essa casquinha, tá? Então aqui, agora eu já posso acrescentar o conhaque, tá? Para quem gosta, pode flambar o conhaque, tá? No caso do fricassê, eu prefiro que, como ele vai ser uma coxão muito lenta, ele vai demorar cozinhando, o álcool vai evaporar todinho. Então, olha, entra com o conhaque, um bom conhaque, que é o que vai, e a gente vai construindo o sabor aqui, tá? Vamos reforçar com mais um pouquinho da noz moscada, deixa eu ver, tá aqui. A gente reforça mais um pouquinho da noz moscada. Nossa, ele é bem diferente do que se faz hoje. Sim, sim. Agora, você sabe que tem muita gente que resiste prato com carne com osso, você vai em restaurante hoje que não tem mais, né? Foi um com osso, né? Mas você sabe que é um clássico, viu? Servir a carne com... Tanto é que quando você viaja para outros países ainda hoje... Sim, sim, sim. Olha, aqui entram as cebolinhas inteiras, o que garante o sabor, na verdade, e a raiz rústica do prato, né? É um prato bastante rústico mesmo, né? E eu vou esperar, na verdade, ferver um pouquinho, tá? Na sequência, a gente vai acrescentar o caldo de galinha, que pode ser um caldo de galinha... O que que você fez aqui? Aqui, na verdade, esse, na verdade, eu usei parte da pele do frango e da carcaça e coloquei para cozinhar com caldo de legumes, de tablete. Tá certo. Porque o caldo de galinha em si eu acho muito forte. Tá bom. Agora, olha que diferente também você que está acostumado a fazer fricassei na sua casa, né? Com essas várias versões e como ele ficou aqui no Brasil depois de anos e anos, esse entra cogumelos. Exatamente. Por quê? Porque eu acho que era uma coisa que os camponeses tinham ali também, né? É, porque na verdade que isso é... ele nasce nos campos, os cogumelos, né? Então, assim, a batata, por exemplo, é um luxo que só aparece no século XVIII, XIX, né? Tanto é que o Alexandre Dumas, por exemplo, que faz a variação com a batata, porque era nobilíssimo colocar batata. Para nós, frango com batata é nada. Não, a coisa mais comum. Não, e depois também, na França, se consome tanta batata, né? Sim, sim, sim. A coisa ficou tão popular que hoje em dia, se você vai lá, tem que tomar cuidado para não voltar bem com o gordinho. Porque é muita batata, muito queijo e aqueles pães deliciosos também. As folhas de louro, tá? E agora entra o caldo. E aí ele vai ficar quanto tempo? Olha, assim, ele vai ficar mais ou menos uns 20 minutos no fogo bem baixo, porque é um prato com bastante molho, viu? É um prato com bastante molho, né? E ele vai ser finalizado, na verdade, com o creme fresco. Que pode ser o creme... a gente vai dar todas as dicas do creme de caixinha, do creme de leite de lata, sem problema nenhum, tá? As folhas de louro já entraram aqui e agora ele vai cozinhar. Cozinhar. O frango vai ficar aí um bom tempo, nós vamos continuar aqui. Tá certo. Eu vou colocar as batatinhas. Elas estão pré-cozidas em casa também? Eu faço isso ou não? Eu dei uma pré-cozida, sabe por quê? Porque senão ela vai soltar muito amido, ela vai soltar muito amido e acaba dando gosto no molho. Eu prefiro que ela fique... tá? Tá certo. Vamos falar um pouquinho dos champignons? Vamos lá. Então tá, eu tenho aqui... uma tábua eu tinha posto aqui. Deixa eu ver onde é que eu pus a tábua. Tá bom, eu pego outra, não tem problema. Tá bom. Aqui, ó. Eles já sabem onde tem tudo, né? É casa deles, cinco anos. Cinco anos, né, gente? Cinco anos, você tá comigo desde o início. Desde o início, tá? Nós temos aqui... É até bom que você já explica pra quem vai utilizar em outros preparos o que fazer com o cogumelo quando a gente compra. Exatamente. Se você comprar o cogumelo e ele não estiver em embalagem, coberta por filme plástico, você vai ter que higienizar um por um, mas nunca debaixo d'água, porque cogumelo não se lava. E como que você faz? Sempre com a toalha de papel, assim, ó. Deixa eu pegar uma toalha de papel que tá aqui. Ó. Aí você molha a toalha de papel. Ah. E a única parte que você vai higienizar é essa daqui, ó. Certeza? Certeza, ó. Não tem nada de sujeira. E tudo bem? E em cima, cadinho? Só assim, ó. Só um pouquinho, tá? E esse daqui pequenininho também. Esse daqui, porque a mesma coisa, sempre na raiz, né? Tá. Agora esse você vê que ele tá limpinho já, ó. Não tem vestígio de nada. Porque a maioria vende em bandejinhas, né? Exatamente. A gente compra. Tá? Exatamente. Então agora aqui, olha. Tem gente que despreza o talo. Eu não desprezo não, tá? A gente parte. E agora a gente vem fatiando fino, ó. A gente vai fatiando fino. Não despreze o talo, porque não é um produto barato, viu? Não. Aliás, um estrogonofe disso fica muito bom, né? É, é, com certeza. Agora, veja bem. Você sabe que tem fricassê, que o mais caro do fricassê são os cogumelos que você usa, né? Tem um restaurante em São Paulo, é um clássico de cozinha francesa, que o fricassê é servido com o cogumelo chanterrelle, que é um cogumelo raro e caríssimo, sabe? E o trombete. E o prato deve custar... É mais caro que filé mignon, que salmão e é frango, gente. Mas, enfim, porque o que dá valor, na verdade, é o cogumelo, né? Bom, o restante eu pico depois, agora vamos falar como é que a gente trata o chimete, tá? O chimete você vai separar os buquezinhos, a gente nunca corta o chimete, tá? Tem gente que fala assim, ah, não, essa parte aqui eu vou cortar. Não, 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 gente, é tudo comestível. E você tem que apreciar o seguinte, essa parte mais fibrosa também é parte do cogumelo, tá? Então ela vai, olha, a gente vai abrindo assim. Agora, se você quiser, não achou, não tem, não tem o cogumelo fresco, faz com o cogumelo em conserva, não vamos sofrer, né? Aqui acho que é fácil, né? Porque tem plantação no vale, né? Ah, é? A plantação é cultivo, na verdade. Cultivo, é, cultivo. De cogumelo. Agora tem vários tipos de cogumelo agora, né? Tem muitos, assim, tá aumentando bastante a produção no Brasil, o que eu acho ótimo. Até barateou um pouco o preço, né? Sim, 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 sim. Antigamente era muito caro, mesmo em São Paulo, agora já você consegue comprar num preço mais... Isso. ...agradável, né? Uhum. Então agora, olha, a gente só vem desmanchando os buquezinhos, olha, de maneira que ele fique íntegro, inteirinho, tá? Tá, tá. Vou deixar você fazendo isso daí e já volto, pode ser? Pode ser, claro, com certeza. Pra gente finalizar o nosso prato aí, o frango tá lá, sendo feito de verdade, um outro já no preparo adiantado pra vocês. Vamos voltar aqui com os leis, o cheiro tá muito bom, chefe. Vamos, gente, só. E aí, como é que a gente continua, então, o nosso fricação? Bom, vamos começar a finalizar o nosso que eu já tenho. Olha que bonito que ele tá. É, bem rico, né? Nossa, e grande, né? Sim, sim, sim. Serve quantas pessoas, Osle, olha? Olha, se você considerar... E a carne não desmanchou mesmo, e nem era galo. É, e nem era galo, é. Esse galo rendeu, meu Deus do céu. Júnior. Então, nossa, as pessoas estão... Você sabe que ligou um açougueiro da cidade de Serquilho, do interior de São Paulo, dizendo o seguinte, falou, olha, eu preciso falar com o senhor o seguinte, ó, quando eu quiser vender uma carne, eu posso pedir pro senhor fazer na televisão? Ele falou porque eu tinha um fornecedor de galo aqui, ele sempre me oferecia galo e eu nunca comprava. Só essa semana eu já vendi oito. Que beleza, que bom. Um beijo pra ele, pessoal, aí de Serquilho. Bom, aqui eu tenho as gemas, tá? Eu pus uma pitadinha de sal, tá? Isso, a gente vai fazer uma emulsão agora, né? Que vai deixar o prato mais rico, né? Você usa um quilo e meio de frango em pedaços, sal e pimenta a gosto, uma xícara de chá de caldo de galinha, um cálice de conhaque e um dente de alho, lá naquela primeira fase. Aí vai precisar também de uma xícara de chá de farinha de trigo, sal, noz moscada, pimenta a gosto, quatro colheres de sopa de manteiga sem sal, isso foi no frango também, né? Isso. Duas xícaras de chá de cebolinhas miúdas, duas xícaras de chá de creme de leite. Isso, creme de leite fresco. Agora aqui, eu estou usando o fresco, tá certo? Duas gemas, duas folhinhas de louro e duas xícaras de cogumelos frescos. Vamos imaginar. Você pôs a gema. A gema, uma pitada de sal, bati, desmanchei bem a gema, não tirei a pele nem nada, desmanchei bem a gema, fui juntando o creme de leite em temperatura ambiente, ele não está gelado, tá? Isso é com o creme de leite fresco. Vamos fazer com o creme de leite de caixinha? Você vai, para cada caixinha de creme de leite, você vai, para você chegar, na verdade, na quantidade que a gente precisa, né? De duas xícaras, são duas caixinhas. Tá. Para cada duas caixinhas, você vai colocar uma de água filtrada. Ah, para ficar mais ralinho. Para ficar mais ralinho. Mas mantém as gemas. E qual a função das gemas aí? As gemas, na verdade, é para dar emulsão, né? Ela dá emulsão e tira, na verdade, ela enriquece um pouco o creme, né? O creme de leite de lata, o creme de leite de lata. Para este prato, para este prato salgado, você vai tirar o soro e vai medir. Você vai conseguir duas xícaras do creme de leite de lata sem o soro e para duas latas de creme de leite de lata sem o soro, uma de água filtrada. É, para que não põe o soro, então? Porque o soro é escuro. O soro do creme de leite é escuro. E ele tem um sabor um pouco mais forte também que vai... No fricassê tradicional que a gente faz em casa com creme de leite, vai ter soro com tudo. Nós estamos falando do original francês, é um clássico da gastronomia. Isso, exatamente. Ah, ele entra aí? Ele entra aqui. Depois do frango cozido, as batatas cozidas. Depois do frango cozido. Então agora a gente vai fazer a emulsão com o creme de leite. Está vendo? Eu falei para você que é um prato que rende bastante molho. Nossa, muito mesmo. E agora ele vai cozinhar esse creme de leite aqui, está certo? E a gente vai agora saltear os champignons. E sem problemas, apesar de ser o fresco. Tem gente que não gosta de ferver, não tem nada a ver. Não, não tem problema não. O fresco pode ferver. Um champignon fresco, a gente vai usar a manteiga. E vai colocar os champignons todos de uma vez, olha. Porque também é outra coisa que é rápida para fazer, não é? Sim, 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 sim. E você, falando em fazer, o que anda fazendo, chefe? Olha, eu agora na verdade entreguei todos os trabalhos de Páscoa, mesmo porque eu viajo, né? Eu fico 20 dias fora. Ah, é? Você vai para a Espanha, não é? Isso, vou para a Espanha. Você vai para curso? Eu vou, na verdade, eu vou para fazer a perspectiva de um trabalho para o ano que vem, você entendeu? Ah, legal. Mas eu passo a Semana Santa lá, né? Passo a Semana Santa. E volto, na verdade, com o projeto. Eu estou indo para pescurtar um projeto, né? O que é bem gostoso. E, na sequência, depois, já tem o calendário do segundo semestre. Tá. Eu tenho... Nossa, nem me fale como passa rápido. Eu tenho Fortaleza. Já estamos falando do segundo semestre, olha, parece que o ano começou ontem. Você tem Fortaleza? Tenho Fortaleza. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Tenho Fortaleza e tenho Porto Alegre. Ah, legal. Curto? Não, assessoria. 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 Olha, o Osley é um ótimo chefe, né? Só tenho elogios para ele. É muito bom, sabe tudo de gastronomia. E ele faz eventos, faz festas, né? Como eu falei, as grandes festas de São Paulo, faz camarotes de carnaval. Isso. Por exemplo, os grandes camarotes. E ele faz também assessoria, serviço de assessoria, consultoria. Você quer abrir um restaurante, não sabe exatamente o que fazer, ou teu empreendimento está indo mal, precisa de um acerto, esse é o chefe. E você tem um contato com ele no Osley José, vai aparecer aí com dois Es, arroba gmail.com. Isso. Também pelas mídias sociais. Facebook, grupos, fatia de bolo, um carinho. E no Instagram, arroba Osley José. Tá. Tá? E o que você tem lá no Instagram? Olha, no Instagram eu tenho receitas, eventos, às vezes eu dou alguma dica, às vezes a gente fala de... Até dica de decoração, montagem de mesa, compartilho de serviços. Olha o cogumelo, vocês viram como era tanto quando ele colocou? Sim. Olha lá, ó. Ele diminui, né? Nós podemos passar para a montagem do prato, né? Tá, vamos lá. Vamos lá. Então aqui eu tenho uma fonte bem bonita. Uhum. Tá? Vou trazer aqui o nosso fricassê. Então depois de colocar o creme de leite é rápido? É rápido, é rápido, porque o creme de leite aqui... Só dá uma encorpadinha, né? Não vai precisar reduzir, né? Ele não precisa reduzir, tá? Então eu vou tirar os pedaços de frango com cuidado. Olha, eles estão íntegros, mas estão bem cozidos, porque a carne está bem rachada. Olha, mas ficou íntegro mesmo, o que é difícil, né? Ferver bastante. É. É aquele segredinho da farinha. Exato. Gente, a receita do Osley, hoje um clássico, mais um clássico da gastronomia, estará daqui a pouquinho, que o programa está quase acabando, né? Na internet, tá? No portal a12.com.br Santa Receita. Esse aqui eu tenho até uns pedaços de peito que eu coloquei. Vamos tirar os pedaços de frango aqui. E olha o molho como fica numa consistência bonita, né? Tem uma cor bonita também. As folhas de louro, né? As coxas aqui. Um arrozinho branco, né, gente? Ah, é a guarnição dele, viu? O arroz é a guarnição dele, né? Tem aqui. Você vê que é interessante a história da gastronomia, né? Eu adoro, porque tem umas histórias assim maravilhosas. E olha, a gente vai ter tanta coisa boa aqui. É, né? Tanta história pra contar a respeito de como surgiram os pratos. É uma história mais interessante que a outra. Até os nacionais também, os grandes clássicos da culinária nacional, né? Sim. Porque tem umas histórias assim maravilhosas. Esse, por exemplo, que nasceu lá era uma comida de pobre. Sim. E que de repente virou uma comida de rico na França, tá vendo? Agora eu posso vir com os champignons, olha. Ah, deixa eu fazer de frente, né? É. Olha aqui. E agora? Já abriu um apetite, né, gente? Esse cheiro maravilhoso aqui. A guarnição, né? A gente vem, olha, põe a guarnição aqui do lado. Tem as cebolas e as batatas. As cebolas inteiras. E as batatinhas também. E é um pratão, né? É, rende muito mesmo. E ele fica com uma cor bonita, né? Porque a gema dá uma cor bonita, né? E a gema é imprescindível pra nós aqui. Ah, bastante molho, né? Bom, acho que tá bom de molho aqui. E agora a gente vem com o molho rico e vamos banhando aqui, olha. Nossa, sobe o som aí. A música parece... Não parece que tá no carro seu lá em frente, eu tô repel. Viu só? Olha que molho bonito, olha. Molho leve, delicado, saboroso. Não fiquem preocupados... Não fiquem preocupados com o conhaque. Olha que bonito. Não fiquem preocupados com o conhaque porque o sabor desaparece. A noz moscada é bem delicado o sabor, tá? E ele é servido com bastante molho. Ele é bem rico de molho mesmo, tá? Muito legal. E esse é mais um clássico da gastronomia mundial, né? No caso, a francesa que, se você não tava assistindo, perdeu a história, nós vamos repetir, né? Não pode perder quando o Osley vem, porque tem comida com história, isso é muito legal. Informação é sempre tão importante. Um clássico francês aí que invadiu os palácios, invadiu o mundo e ganhou várias versões. É isso. Parabéns. Obrigado, querida. Osley, parabéns. E entre em contato com ele no Instagram. No Instagram, arroba Osley José. Também pelas mídias sociais, Facebook, grupos Fatia de Bolo, um carinho. E pelo e-mail também, tá? Osley e José, com dois S, arroba gmail.com.